Deixa eu falar das... Essa loja tá sacudindo a governador. Você já foi na Zanza? Não, tô falando sério. Vá na Zanza, vai cair o queixo quando você entrar na Zanza. Eu não acredito que é esse preço. Tá esse preço aqui? Ó, tem sofá, um sofá que custa qualquer loja ali da governador. Três pau, três seiscentos, mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Eletrodomésticos. Você pode pesquisar do lado, você não vai encontrar mais barato. Se encontrar mais barato, eu falei com a gerente, falou, Neto, se alguém chegar aqui e falar assim, olha aqui, tá mais barato aqui. Ela cobre o preço e dá mais 5% de desconto. Mostra a imagem isso da loja. Olha quanta coisa legal que tem a Zanza aqui em Piracicaba. Alô, equipe da Zanza, o Outlet. Aí vale você visitar, viu? Pet, olha só, jardinagem, eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Essa panela da Mundial faz, essa panela da Mundial faz o maior sucesso. A Ana tem na casa dela, só que ela não faz, né? É por preguiça, né, Ana? É por preguiça, né, Aninha? Olha que loja linda, gente, pra você. Vá conhecer a Zanza na governador, bem em frente ao mercado municipal. A Zanza tá de portas abertas pra receber o senhor e a senhora com valores incríveis. E atenção, eu vou mostrar, não mostro produto ainda, hein? Tem brinquedos também lá, tem brinquedos. Eu vou mostrar um produto agora. Esse produto é a promoção do programa Piracicaba agora com a Zanza. Se você gostou, você tem que mandar um WhatsApp pra reservar, porque acaba rápido. Na Zanza acaba rápido. Eu falo aqui, eu falo aqui no dia seguinte e eu não tenho mais, é rápido. Então manda o WhatsApp. Vamos pra promoção relâmpago da Zanza? Olha o trovão aí, ó, Zanza! Olha que legal, gente, pra você, o home theater. Olha só, HT07 Star USB 3 da marca mundial. Sabe quanto? A vista? Apenas R$ 399. Apenas R$ 399 pra você ter um som de cinema na sua casa. Tem outro valor? Não tem! Tem alguém vendendo por esse valor? Não tem! O valor desse daí, um equipamento desse, gente, você pode encontrar por R$ 600, R$ 480, R$ 590, na Zanza, só agora, pelo programa Piracicaba agora. É só agora! R$ 399,99. Você vai pagar apenas R$ 399,99. Mas tem que reservar, senão acaba. O estoque é limitado, vai acabar. Olha aí pra você ter um som de cinema na sua casa, gente. Apenas R$ 399,99. E tem mais. Cola na imagem, Lucas. Zanza! Divide pra você em 10 vezes. 10 vezes e R$ 39,99. 10 vezes sem juros e R$ 39,99. Atenção que essa promoção é apenas pra Zanza, da Governador. Põe o WhatsApp pra você reservar. Gostou? Reserva agora. Manda o WhatsApp. 9-99-41-2750. Ó, eu vi o Neto falando. Alô, alô, eu vi o Neto falando lá. Me reserva o Home Theater. Eu quero o Home Theater na minha casa. Eu quero assistir os filmes da Netflix. Quero curtir os filmes da hora. Eu quero ver o Piracicaba agora com o som do Home Theater. Da hora, não é? É da marca mundial. Manda agora o WhatsApp. Fala assim, eu quero. Reserva pra mim. Vou buscar amanhã. A gerente vai reservar pra você. 9-99-41-2750. Não tem. Põe de novo o preço lá. Põe de novo o aparelho. Atenção. Se você encontrar mais barato, pode ir na loja. Tá aqui, ó. O mesmo preço. O mesmo preço. A gerente vai te dar 5% de desconto. Você vai pagar mais barato ainda. Não tem. Não tem igual. É só na Zanza Outlet. Governador Pedro de Toledo em frente ao Mercadão Municipal. Bem em frente ao Mercado Municipal. Número 1351 no centro, tá bom? Zanza Rua Governador Pedro de Toledo, 1351 em frente ao Mercadão. Você come o pastel e depois vai comprar um Home Theater. Beleza? Um abraço a toda a equipe da Zanza Outlet. Governador Pedro de Toledo, 1351 em frente ao Mercadão. Inscreva-se. Beleza? Inscreva-se.